Sobre o capítulo de hoje, duas coisas me chamam a atenção. A primeira está no verso 1, que fala de nomes. Cada tribo tem seu nome, cada pessoa também tem o seu próprio nome particular. Assim, a comunidade é dividida em seus vários elementos constituintes. Mas cada pessoa é tratada como única, como indivíduo. E lembre disso, você não é multidão, grupo, conjunto, você é pessoa. E é assim que Deus vê você, como uma pessoa especial. A segunda coisa que me chama a atenção é o modo como o livro termina. A última frase do livro é, o Senhor está ali. Com esta promessa, o livro termina de modo espetacular. Nada mais significativo poderia ser dito. Pense nisto, o profeta Ezequiel havia visto a glória de Deus abandonar a cidade, capítulos 1 e 11. Também havia visto esta glória voltar ao templo, capítulo 43. O que vemos aqui no final do capítulo 48, é que depois do exílio, a glória divina não mais se afastaria do templo e da nova Jerusalém. Se você escolher Deus hoje, a glória dEle poderá acompanhar você para sempre. Amigos, hoje lemos o último capítulo do livro de Ezequiel. Ao longo das últimas semanas, vimos o profeta apelando ao arrependimento e a obediência, como necessários para a restauração. Ao ler este livro, ouvimos o apelo divino. Arrependa-se e seja obediente. Eu quero agradecer a você por me acompanhar diariamente nestes momentos de reflexão. Amanhã começaremos a leitura e o estudo do precioso livro de Daniel. Continue dedicando um tempo para ler e meditar na Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você e a sua família. O Senhor abençoe você e a sua família.